Vai gostosinha com a xerequinha, vem gostosinha com a xereca O que o Torugo vai gostar, Felipe vai gostar, a tropa vai gostar Nós vai patrocinar, só pra te ver sentar, com a buceta na caia Vai gostosinha com a xerequinha, vem gostosinha com a xereca Vai gostosinha com a xerequinha, vem gostosinha com a xereca O que o Torugo vai gostar, Felipe vai gostar, a tropa vai gostar Que estressante de trabalho, eu vou brotar no baile hoje Tapa no vento e elas fazem o movimento Filha da puta, senta até de manhã, toma na xota primeiro Depois toma no cuzinho, Felipe te come primeiro E o Torugo no sapatinho Toma na xota primeiro Depois toma no cuzinho, Felipe te come primeiro E o Torugo no sapatinho Toma na xota primeiro Depois toma no cuzinho, Felipe te come primeiro E o Torugo no sapatinho Como é que tu pega na minha piroca do nada novinha Deve tá até me confundindo porque eu sou menor de família As tuas amigas já sabem na tropa só tem bom rapaz Felipe te sabota firme e eu sei que tu gosta demais Então vai, então vai, então vai Roça xereca no pai, roça xereca no pai Roça xereca, o que assim tá bom demais Roça xereca no pai, o roça roça vai Roça xereca no pai, o roça roça vai Ela posta a hashtag, amo MC Turuga Ela posta a hashtag, amo DJ Felipe Ela posta a hashtag, amo MC Turuga Ela posta a hashtag, amo DJ Felipe Ela vai sentar na pica firme Vai sentar na pica firme Ela vai sentar na pica firme Ela vai sentar na pica firme Felipe dá na cara E ela não para Felipe dá na cara E ela não para No baile da 17 é que as novinhas se mete Felipe é coisa louca e as novinhas se trete Ela senta, senta e sem nojinho vem e paga um boquete Ela senta, senta e depois paga um boquete Ela senta, senta e sem nojinho vem e paga um boquete Filha da puta é sete, a filha da puta é sete Ela senta, senta e depois paga um boquete Ela senta, senta e sem nojinho vem e paga um boquete DJ Felipe né Fazendo um barulho danado Bagulho é pra ele mesmo Canal Funk Pra mim você é o mais pica danado Mordo Mordo